Fala aí galera do YouTube, eu não sei se vou postar isso aqui como um vídeo novo ou se vai ter um corte muito esquisito no vídeo que você estava assistindo antes desse. O que acontece? Eu sangrei a pinça quando eu estava fazendo aquele último vídeo, eu tentei botar freio na moto, a burga não pegou freio de jeito nenhum, a pinça ficou travada, o pistão ficou travado aqui dentro da pinça, não queria sair por nenhum decreto. Eu tive que usar a minha morsa nova ali, prender a pinça na morsa e fazer uma força que eu não queria ter feito para tirá-la do lugar, acabei machucando aqui o pistão em alguns lugares, dá para ver aí no vídeo. Acho que não empenou, mas eu provavelmente vou trocar para um novo, apesar de que essa parte aqui não fica para dentro da pinça. Então, eu estou há uns 10 dias sem andar na burga por causa disso, voltei a andar na DR, que está andando direitinho. E aí, a questão aqui é a seguinte, o que eu acho que aconteceu? Está aqui o pistão, está aqui o guardapó, esse aqui é só um guardapózinho que ele prende ali naquele lábio do pistão aqui, ele prende aqui nesse lábiozinho aqui e aí ele impede que a sujeira entre no sistema. E esse aqui que eu estou achando que é o culpado, esse ou a sujeira ali dentro da pinça. Esse aqui é o o-ring que impede que o fluido de freio saia pelo pistão, ele está um pouquinho deformado, ele está maior do que ele deveria estar. E aí, quando eu coloco ele dentro da pinça, o pistão trava. Aí, aqui ó, é o que eu estava falando no último vídeo, né? 10 anos sem trocar fluido de freio, olha o que que acontece ali, ó. Vocês podem ver que aquela lateral ali, ó, olha o fundo ali, olha o estrago. Isso aí pode ser um problema sério, porque a pinça não estando mais lisa, se ficar uma bolha de ar aqui dentro do sistema, não vai pegar freio. Pode ser que esteja acumulando ar aqui nessa sujeirada, nessa... Eu não sei se isso aqui é uma crosta de sujeira ou se é uma deformação do metal que reagiu com o fluido, né? Ali vocês podem ver que tem muita craca de sujeira onde fica o... Ali é onde fica o o-ring, ó, o assentamento do o-ring está todo sujo. E toda essa área aqui, onde o pistão corre, ela está com uma corrosão muito feia ali, ó. A sujeira que está ali, próximo à sangria. Né? Olha como está sujo ali. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou limpar isso aqui, vou pegar meu micro-retífico, vou tentar dar uma polida aí nesse fundo, ver o que que vai sair, o que que não vai sair, né? Aí, eu, a princípio, acho até que o sistema não está ruim. Eu vou tentar aqui mostrar. Estão vendo aqui a pinça, né? Aí, se eu pegar aqui o pistão e só encaixar aqui na pinça, vocês veem que ele entrou tranquilamente. E se eu puxar, ele sai com a mão. Sai suave, ó. E entra suave, também, assim que eu alinhar ele aqui com o buraco, ó, tá vendo? Ele vai até o final e volta sem maiores problemas. É que eu estou em uma posição péssima aqui para demonstrar. Tá vendo? Ele caiu para dentro da pinça. Esse é sinal de que ele não está empenado a ponto de estar prendendo as paredes da pinça. Ele está razoavelmente bom. Aí, o que acontece é o seguinte. Quando eu coloco esse ringue no lugar aqui e boto o pistão, ele trava. Ele fica simplesmente travado, você não consegue mexer nele com muita força. Para tirar de volta é só com o alicate de novo, que nem eu usei. Então, basicamente, eu ia explicando. Foi por isso aí que... Ah, e outra coisa, né? Quem assiste os vídeos sabe que eu fiquei umas duas semanas, três semanas sem postar nada. Minha placa mãe do meu computador queimou. Depois eu faço um videozinho aí explicando e tal. Falando mais algumas coisas. E aí, qual vai ser a ideia? Eu vou limpar isso aqui tudo. Vou passar um fluido de freio novo nesses o-rings e no pistão. Dar uma polida com a micro-retífica. Ver o que eu consigo melhorar aqui. E ver se vai pegar freio. Se não pegar freio, pisa nova. Vai aproveitar. Com aquele desgaste ali no fundo, aquilo ali é muito ruim. Pode estar fazendo bolha de ar e ficar preso ali. Aí, vamos ver. Se vai pegar freio, você não vai. Beleza? Olha aí, galera. Só para vocês terem uma noção aí da diferença que limpeza pode fazer. Sempre lembrando que você tem que tomar cuidado com o que você vai usar para limpar. Essa aqui é uma escova de bronze. De cobre. Desculpa, de latão. Essa aqui é uma escova de latão. Você tem que sempre que usar um metal mais macio do que você está tentando limpar. Essa escova aqui é de latão. Aquele douradinho. Ela é bem macia. Aí, aqui a diferença é que a limpeza vai fazendo na peça. Vou tirar toda essa sujeira daqui. A parte que eu já limpei. Aqui. A parte suja ainda. Aí, vou ver se eu consigo tirar essa marca aqui. Vou ver se eu passo uma outra ponta mais polidora aqui nesses ressaltos que eu fiz com alicate. Mas que não estão na área de uso do pistão. Mas, vamos ver se eu consigo dar uma melhorada aí. Beleza? Então, galera. Está aí o resultado final após a limpeza. O pistão está aqui. Né? Bem limpinho e tal. Fora, aqui na borda onde eu machuquei por causa do alicate. Ele não está. Ele está bem liso. A área útil dele, basicamente, é até aqui assim. Né? Que é a parte que, de fato, entra e sai da pinça lá. Acredito que não esteja ruim, não. Né? Aí, aqui a pinça. Primeira coisa a fazer foi dar a limpeza, né? Então, tipo assim, eu passei a escova de latão. Tirou bastante da sujeira. E aí, o que que acontece? Lembra daquele dano ali no fundo? Se vocês compararem aí com o vídeo no momento anterior aí, vocês vão ver que está diferente. O que que aconteceu aqui? Tudo bem, limpei. Mas não foi só a limpeza. Depois que eu limpei, eu vi que estava, tipo assim, estava muito rugoso aquela parte ali, né? E eu sei que esse metal da pinça é um metal macio. Então, o que que eu fiz? Eu peguei uma escova de aço e escovei aquela parte ali para dar uma alisada. Ficou bem melhor. Agora, assim, se vai formar bolha de ar e vai ficar preso ali, não tem como eu saber. Porque esse aqui é o maior problema, né? Se começar a juntar bolinha de ar ali naquele fundo ali, o freio não vai funcionar. Mas isso aí a gente vai descobrir quando botar de volta no lugar e sangrar o sistema. Vamos lá. Então, galera, para montar de volta no lugar, o que que a gente vai fazer aqui? Vou pegar o pistão, vou só molhar ele com um pouquinho de frio de freio. Aí o pistão está molhado. Agora vamos molhar o o-ring. E vou molhar um pouquinho o retentor. Vou guarda-pó de um. Vou guarda-pó de um. Aí agora eu vou lavar um pouquinho a pinça com esse fluido novo, porque tem que estar tudo molhado. E agora eu vou fazer a montagem. Primeiro vai o o-ring. Aqui tem duas cavidades que você vai colocar na segunda de dentro. E agora eu vou colocar o guarda-pó e o pistão. O guarda-pó vai prender nesse segundo recesso aqui. O o-ring já está lá, o pistão vai no segundo recesso. Aí com o guarda-pó e o o-ring no lugar, é só você colocar o pistão. Lembrando que esses beisos aqui, eles vão prender nesse lábio aqui do pistão. Então galera, está aí no lugar já, o guarda-pó, bonitinho, o pistão limpo. Aí agora é ver se aquele machucado aqui no fundo da pista está atrapalhando, porque ele pode grudar a bolha de ar naquele machucado, né? Se bem que eu dei uma alisada, está tudo limpo. Se não funcionar agora, pinça nova. Vamos lá, vamos ver como é que ficou. Ela entrou tranquila no lugar dessa vez. Entrou suave. Acredito que ele vai funcionar. Vamos ver se vai pegar a freia aí. Bom galera, já com a pinça de volta montada, com as pastilhas no lugar, vamos colocar isso de volta no lugar e ver se vai pegar a freia ou não. Vamos ver se vai pegar a freia aí. Vamos ver se vai pegar a freia aí. Vamos ver se vai pegar a freia aí. E eu desmontei a pinça toda, não esqueci de botar no lugar o parafuso da sangria. Eu, sem querer aqui, cortei o pedaço de baixo, mas você teria que colocar o pedaço de baixo encaixando antes de colocar a tampinha. Bom galera, eu tentei. Nem tudo é sucesso nesse canal, não adiantou nada, eu acho que o pistão está preso dentro da pinça, ou alguma coisa na pinça está danificada, ou por exemplo, só o ringue, na minha opinião é só aquele ringue que está expandindo, está meio estufado e ele está prendendo o pistão no lugar. Aí vem uma questão, por que funcionava antes e depois que com a pastilha nova não funciona. Porque com a pastilha velha o pistão já está todo para fora dentro da pinça e tem bastante quantidade de fluido para empurrar ele para frente. aqui não, o pistão está quase todo para dentro da pinça, então não tem tanto fluido assim para empurrar o pistão, acredito que seja esse o problema. Talvez trocando só o ringue da pinça resolva, vou ver se eu consigo comprar separado. Se eu conseguir, vou tentar trocar e eu acho que vai resolver o problema. Se eu não conseguir comprar separado só o ringue, se só vender junto com o pistão, eu acho que vou comprar uma pinça nova e colocar aí para resolver isso aí. E para quem é um cara detalhista, já reparou, eu comprei um flexível de freio da RCA motos, esse aqui é o transparente, dá para ver aqui a malha de aço por dentro, coloquei aqui na burguma, o encaixe fica perfeito, eu comprei para tentar ver se o problema era o cabo, não era, o problema ainda pode ser aqui na bomba, o pistão aqui pode estar fraco, não sei se esse é o problema, vou ver, dependendo do que for o preço, talvez eu troque a parte de cima e a pinça, para já ficar com o freio novo e não ter mais problema. E um abraço aí para todo mundo, nem tudo é sucesso nesse canal, a pinça e a pinça já estou há 15 dias nesse problema, porque eu não tenho tempo para poder mexer, mas mais um aprendizado aí, se for para mexer numa pinça, que esteja muito tempo sem trocar o fluido, melhor comprar os o-rings, trocar os o-rings. Não sei se vai resolver o problema, mas vou tentar, beleza galera, um abraço aí para vocês e até o próximo vídeo.